Mas assim, por que que ela terminou com ela? Primeiro, é engraçado você pegar Essa é a garrafa Ela fica muito humilhada, mano Ela fica muito humilhada, mano É engraçado Não, não precisa ter um zentag Eu mesmo bato umas punhetas Você manda para desenho, pessoal De vez em pé Tô sem comida nenhuma Tô cheio de fome, velho Você tá cheio de comida aí dentro Bota um prato de comida pra mim Sem carne, que eu não como carne Até é mais barato pra você Bota um prato de comida aí pra mim Vai me negar um prato de comida, velho? Eu não acredito que você vai me negar um prato de comida Você vai me negar um prato de comida Bota um prato de comida Você vai me negar um prato de comida? Eu não acredito que você vai me negar um prato de comida Caralho, zerou a vida Zerou a vida, papo reto Caralho Risos Mantam Ar Toca Arrr 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 Aco Aco Estói hoş Tchau, tchau.